Voltamos pessoal Melhor do que deixar a live sem salvar né Então aqui eu tenho o bombom vermelho E aqui eu cortei com esse cortador aqui Eu cortei a pasta vermelha Pra gente dar acabamento no nosso bombom Vamos entrando, vamos voltando Vamos voltar só pra gente finalizar Porque eu fiquei com medo de perder a live E ficar sem salvar tá gente E eu quero deixar a live salva aí pra vocês tá Então é melhor a gente baixar a outra e continuar Do que ficar abusando da sorte Depois perder a live fica complicado tá bom Ó, colo essa pasta americana cortadinha aqui no meu bombom Ó, faço esse acabamento aqui Tão vendo? Olha lá gente Tá? Vou pegar o outro porque aqui eu tô fazendo o Papai Noel E a Mamãe Noel tá certo? Olha lá E vou aplicar em cima do meu bombom e vou dar acabamento nele, tá? Ó, é só você moldar certinho aqui a pasta E vou mostrar pra vocês como é que fica Olha lá gente, o acabamento Pode ser branco, verde, a cor que você quiser, tá certo? Então aqui nós já temos o urso e o boneco de neve Então nós vamos fazer agora a finalização aqui Do nosso Papai Noel e da nossa Mamãe Noel Vou pôr a cola aqui Olha lá o nosso Papai Noel, gente Olha que coisinha mais linda Vou virar aqui pra mim só pra eu centralizar Já mostro aí pra vocês Certo? Deixa eu pôr o ursinho um pouquinho pra frente Agora gente, eu vou vir com o meu glacê real E vou fazer uns Um trabalhado aqui Hoje eu tô ousada, gente Chovendo, eu tô trabalhando com glacê real e pasta americana Sou ou não sou ousada? Sou louca? Ai gente, só por Deus E vou fazer uns detalhes aqui na barba, tá? Eu vou colocar ele aqui no alto pra ficar melhor pra mim Tá gente? Fica mais fácil pra eu visualizar E com o glacê real da Mix Eu vou fazer um trabalhado aqui pra ficar um relevo, tá gente? Principalmente no bigode Certo? E já mostro aí pra vocês, tá certo? Pau E agora Eu vou pegar A canetinha preta Olha lá, gente E vou fazer o olhinho aqui do nosso Papai Noel, tá? Deixa eu mostrar aí de pertinho pra vocês Olha lá Certo? E agora Deixa eu pôr um pouquinho ele mais pra frente Ficou melhor assim, né gente? E agora eu vou terminar aqui a Mamãe Noel Vou fazer o olhinho dela Vou aplicar ela aqui no bombom E vou fazer umas Uns poazinhos aqui nessa roupinha dela, tá gente? Umas bolinhas, ó Só pingadinho de glacê real O glacê real é ótimo pra acabamento em pasta americana, tá? Você pode fazer bastante relevo na pasta americana com o glacê real Fica bem interessante Olha lá, gente Deixa eu pôr aqui então O que nós fizemos na live Vou pôr assim Assim E o urso Olha lá Esse aqui não tá aparecendo muito, né? Vamos ser mais democrático aqui O urso tá escondido Olha lá, gente Olha lá, gente Que bonitinho que ficou Olha lá O nosso papai noel foi um sonho, né gente? Olha que gracinha O nosso boneco de neve Deixa eu pegar o que eu fiz antes, né? O modelo Pra vocês verem Deixa eu arrumar aqui Só um pouquinho Que eu já dei uma batida aqui Já chacoalhou tudo Olha lá, gente Deixa eu pôr eles mais unidos pra vocês Olha lá, gente Opa Quietos Olha lá Não, gracinha, gente Que presente mais legal de você fazer Né? Gente, olha Qualquer pessoa que ganhar um presente desse Vai ficar super feliz Pra você vender Pra você fazer pros seus familiares Pra você fazer pra quem você ama Gente, vocês tem manicure Tem cabeleireiro Tem médico Tem dentista Faz uma lembrancinha pra esse povo Que te atende o ano inteiro Pelo amor de Deus As pessoas são importantes pra nós Temos que dar valor Tá certo? Pra sua psicóloga Pra sua terapeuta Porteiro do seu prédio Não custa, né, gente? Fazer um agradinho, né? E a pessoa vai ficar super feliz Você não precisa fazer os quatro tipos Faz um tipo Põe numa caixinha Bem bonitinha Ou num saquinho Lá na Ipol Tem todos os ingredientes Que nós usamos aqui na live Chega lá amanhã Fala que você viu a nossa Live dos bombons Me ajuda Live feita chovendo Com pasta americana e glacê real Só pra quem tem problema na cabeça Né, gente? Porque aí não é legal É muito arriscado Tá certo? E ficamos aqui então, gente Espero que vocês façam essas decorações Ou ousem Façam outras decorações É infinito o universo da modelagem Pasta americana Você pode criar muita coisa Com a pasta americana E as cores Que dá pra gente pôr também e fazer Dá pra você fazer aqui uma estrela Colocar uma estrela Dá pra você fazer uma arvorezinha de Natal Então dá pra você fazer bastante coisa legal Não deixe de fazer Não deixe de se divertir fazendo, tá, gente? Porque isso aqui é gostoso É prazeroso E chega lá na loja amanhã Buscando já os seus ingredientes, tá? Quero agradecer você Que ficou até agora aqui nessa live Quero agradecer o pessoal da Empol Por esse espaço Confiar no nosso trabalho também Na nossa empresa E espero vocês numa próxima live Se Deus quiser Tchau, gente Fiquem todos com Deus E façam aí As suas modelagens, tá? Tchau Até a próxima, gente Tchau